Vá, fale pelos mundes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Nasceu na vila de Belém Na pequena cidade de Davi O amor de Deus veio ao mundo Diga que Cristo já nasceu Um Deus tão humilde nasceu Em teu coração que mora Vá, fale pelos montes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Nosso concedido Nosso concedido Forte Deus e maravilhoso É o príncipe É o príncipe da paz Diga que Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Pelo fogo, sempre a doceão Pelo fogo, sempre a doceão Que sempre o rio, já vai ser Vá, ali pelos montes Por toda a terra e o céu Vá, ali pelos montes Vá, ali pelos montes Vá, ali pelos montes Vem Jesus Cristo já nascer Vem Jesus Cristo já nascer Vem Jesus Cristo já nascer Amém